Malcom, por que você não leu todos os comentários? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, galera. Por que eu não respondo todos os comentários, eu não curto todos os comentários? Muitas vezes eu procuro não ler todos os comentários, porque existem muitos comentários ofensivos. Nós que trabalhamos com a internet, galera, infelizmente, não só perguntamos com isso. Ainda mais, não é vitimismo, tá bom? De forma nenhuma. Mas por ser preto, né, os comentários são mais pesados. Não vou trazer aqui pra vocês uma lista dos comentários mais pesados que eu já recebi. Mas é porque é muito triste, sabe? Fica... lendo isso. Ainda mais a gente que trabalha com a internet, galera. Ler o comentário, muitas vezes, é uma coisa muito tóxica. Imagina você trabalhar o dia inteiro pra trazer alegria e felicidade das pessoas e no final do seu dia você pega pra ler os comentários e responder as pessoas que contam de você e vem sempre um espírito de puro te xingando. E os xingamentos são sempre os mesmos. Ah, preto. Ah, escuro. Ah, isso ou aquilo. Tudo voltado à minha cor. E eu queria entender qual é o problema da minha cor. Eu não tenho problema nenhum. Eu me acho maravilhoso por causa disso. Então, pra você que é meu hater, que não gosta do meu trabalho e gosta de ficar fazendo os comentários pejorativos, saiba que você não é atrapalhando muito, tá? Então, por favor, peço pra você. Pare de fazer isso, tá bom? Assim como eu, outras pessoas que também trabalham com a internet, atrapalha a gente, tá bom? Então, atrapalha também o algoritmo, atrapalha tudo. Não faz isso com a gente, cara. Esse é o nosso trabalho. Por favor. Eu tô aqui pedindo, por favor, parem de comentar os ofensivos. E se alguém tem mais alguma dúvida sobre o meu dia a dia, alguma coisa que quiser perguntar, vou trazer o quadro aqui e mal corresponde pra vocês, beleza? Um beijo. Valeu. Tchau. Tchau.